O que eu quero estar Só posso estar fora de mim É nunca me sentir assim Não consigo me controlar Por quê? Porque é se o teu olhar me mata É se o teu beijar me mata E é se o teu tocar me mata Tudo o que é teu me mata O que eu faço é Se não consigo dizer-te não Sei que é loucura Mas só consigo imaginar Eu e tu, tu e eu E eu já estou que o meu Tu me dá-se o que é teu Eu toco aqui, tu tocas ali Naquele ponto, ai morri Um beijo pra ti, ou tu pra mim Até o quanto fazes desse jeito assim E é por isso que eu Só consigo imaginar Uma vinda Jói, jói, jói Tu soubeis quando eu tens vontade Eu sou o teu escravo, sacio a tua vontade Tu sabes bem que eu quero mais Quero pedir a tua mão aos teus pais Às vezes te digo dizer-te não Nada é hora de acabar com esta situação Mas depois eu lembro o quanto é bom Fazer a hora ouvir aquele nosso som Sei que eu e tu não dá-te nada Prefiro ter-te poucas vezes Estou querendo ter nada Mas vale o pássaro na mão Que dois a voar Deixei de ouvir os meus amigos Deixou-os falar Sei que não acerto Mas isso é o que eu quero Tu sabes bem Que eu por ti já espero Tu és a dor desse coração E sabes porquê Porque é se eu te olhar Me mata E é se eu te beijar Me mata Oh É se eu te tocar Me mata Oh Tudo o que é teu Me mata E o que eu faço Eu Sempre eu consigo dizer-te não Sei que é loucura Mas tu consigo imaginar-te não Eu e tu Tu e eu E eu te dou o que é meu Tu me das o que é teu Eu toco aqui Tu tocas ali Naquele ponto Ai mori Um beijo pra ti Ou tu pra mim Adoro